Oi pessoal, tudo bem? Mais um dia de vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é bem diferente. A ideia nasceu lá no Instagram que eu quero crer que você aqui no YouTube já me segue lá, mas vou deixar aqui, né, por via das dúvidas. E esses dias lá nos stories eu pedi pra galera comentar as roupas e acessórios de viagem que elas acham que são bregas. E tudo isso muito no tom de brincadeira, tá? As respostas foram tão legais, tão engraçadas, que eu achei que valia um vídeo aqui no YouTube. Antes de mais nada, eu não quero que você pense que esse vídeo aqui é pra ditar regra, simplesmente pra gente rir um pouquinho e pra gente constatar que aquilo que a gente acha brega vai ter uma outra coisa aqui que outra pessoa achou brega e que com certeza a gente usa. Inclusive até a roupa que eu escolhi pra fazer esse vídeo é polêmica porque ela pode ser brega pra muita gente. Então eu não vim ditar regra, é só pra gente dar risada mesmo. E pra abrir essa lista aqui vou começar por um item de viagem que eu mesma mencionei lá no Instagram que eu acho brega que é aquele chapéu de praia personalizado. Sabe qual que é? Eu acho que com certeza aí você já viu. A pessoa pode colocar o nome, tem gente que coloca uma frase, tem gente que coloca o nome do blog. É, minha gente? Tem de tudo nesse chapéu de praia. Inclusive tem até amigas que viajam em grupo e tiram aquela clássica foto de todas na areia, de costas, mostrando o seu chapéu personalizado. Outra coisa que entrou pra lista aqui tá bem relacionada com essa coisa de biquínis. Como por exemplo esse comentário. Biquíni combinando com viseira e saída de praia. Sabe aquela coisinha toda combinandinha? Pois é, tem gente que acha brega. Comenta aqui pra mim se das coisas que eu tô falando você usa, alguma vez já usou, o que que você acha disso, tá? Teve coisas surpreendentes também, como por exemplo, canga, Fê. Eu acho que já deu. Pois é, eu acho que canga ainda não é das coisas mais graves, porque canga é uma coisa útil, né? Você tá andando, quer andar pela praia, pela piscina e tal, não quer ficar com corpite e toda amostra, você coloca uma canga e tal, pra estender no sol, pra você deitar. Mas, com certeza, já tem muitos outros modelos, né? Tem a saída de praia, tem um shortinho, tem outras coisas. Mas tá vendo como a lista é interessante? Aquilo que a gente nem imagina que pode ser brega pra alguém, pode ser brega pra muitas outras pessoas. Outra coisa que é engraçada que entrou pra lista, eu acho brega quem carrega travesseiro. Até entendo a dificuldade de dormir, mas é brega. Você tá falando do travesseiro, né? O travesseirão grande. É meio complicado, realmente. Eu costumo viajar com aquele travesseirinho que vem de aeroporto mesmo, sabe? Que é só aqui em volta do pescoço, dependendo da quantidade de horas de voo ou de viagem que você vai, ajuda pra caramba. Mas o travesseirão, tipo esse que tá aqui atrás na minha cama, sabe? O basicão, carregar e tal. É meio complicado, realmente. É meio engraçado quando eu vejo. Tênis fluorescente de academia em viagem. Acho brega. Na verdade, a questão do fluorescente não só em tênis tá bem polêmico, né, gente? Porque o fluorescente voltou com tudo. Então vai ter gente que vai aceitar o negócio e vai ter gente que não vai rolar. Se vocês repararem, tem fluorescente agora na moda na roupa, nos acessórios, tênis, sapato de salto alto, enfim. Eu acho que a questão aqui da nossa amiga vai mais com o fluorescente do que com o tênis em si. Então realmente é um item polêmico, porque tem gente que acha assim a coisa mais tendência maravilhosa da vida e tem gente que nunca vai usar nada fluorescente. Biquíni com a parte de cima grande, que sobe até o pescoço. Amiga, será que você tá falando disso aqui, ó? Tô brega. Tô no limite da breguiça, então. Câmera digital compacta. Hoje temos celulares, né? Graças a Deus que hoje em dia temos celulares. A maioria dos celulares tem uma câmera muito boa, então facilita muito. Você não precisa pensar numa segunda câmera pra você viajar. A não ser que você seja blogueiro, youtuber como eu, e aí você sempre tem que viajar com câmera se você quiser fazer vídeos da viagem, assim, de qualidade, né? Mas existem também pessoas que são apaixonadas por fotografia, por vídeos legais. Às vezes nem postam no YouTube nem nada, mas são amantes da fotografia e gostam de ter as fotos com um pouquinho mais de qualidade do que os celulares. Mas aí é que tá, depende muito do objetivo, né? Se hoje em dia o celular facilita pra caramba e a pessoa não precisa ter uma foto com melhor qualidade do que a do celular, realmente é desnecessário andar com as outras câmeras compactas que inclusive tem uma qualidade inferior à do celular. Biquíni de crochê e tatuagem de rena. Eu não sabia que as pessoas ainda usavam biquíni de crochê. Tá na moda, voltou ou teve gente que não parou de usar? Fiquei na dúvida, comentem aí. E tatuagem de rena me lembra muito anos 90. Eu lembro que nos anos 90 eu ia pra praia e às vezes eu queria fazer, assim, só pra ver como ficava e tal. Eu nem sabia que hoje em dia ainda tem essa opção, porque as praias aqui no Chile são muito diferentes das praias do Brasil, né? No Brasil você encontra de tudo pra vender e fazer na praia. Aqui é bem difícil você encontrar essas coisas, assim, na areia, sabe? Na praia e tal, então eu nunca mais vi. E acabei associando que já não se fazia mais. Tá vendo como vocês podem me trazer curiosidades também? Acho brega o povo que vai pra lugares frios e coloca cachecol com 25 graus. É, realmente, cachecol com 25 graus é complicado. Eu não sei como é que a pessoa não fica fritando ali, né? Mas dá até pra compreender, porque tem gente que vem de lugares muito quentes onde 25 graus pra essa pessoa já tá frio. Mas, realmente, é um exagero usar cachecol, inclusive botas ou casacos quando faz 20, 25 graus. Essa próxima aqui vai pegar muita gente, eu tenho certeza. Eu nem esperava ela aparecer na lista. Achei muito interessante. E foi comentada por umas três ou quatro pessoas. Cara, eu lembrei agora de um vídeo de La Mirada Tilena, muito antigo, acho que da primeira temporada, onde a galera de La Mirada Tilena fala que eles reconhecem um brasileiro facilmente em Santiago que ou está usando uma camisa do Brasil ou está usando a camisa de futebol do seu próprio time. E eles identificam, na hora, um brasileiro por conta desse costume, né? Acabei lembrando disso no comentário dessa menina. Inclusive, gente, La Mirada Tilena já voltou e logo, logo, vem o segundo episódio, hein? Dá uma olhada aqui se você ainda não assistiu e se inscreve no canal pra não perder nenhum. Mas por que me surpreendeu camisa de futebol? Sei lá, nem entrou na minha cabeça que poderia ser algo brega, sabe? Nem imaginei. Mas, realmente, muita gente usa não só camisa de futebol como qualquer coisa que lembre o Brasil no exterior. Fala pra mim se você já fez isso. Se já usou camisa do seu time ou a camisa do Brasil ou qualquer coisa que seja muito associada ao Brasil em viagens pra outros lugares. Quero ver o que os homens aqui, seguidores do canal, vão achar disso daí. É brega ou não é? Polêmico. Comente! Bruna comentou, acho brega as brasileiras tudo de bota de montaria desfilando pelo inverno da América do Sul. América do Sul realmente não tem aquele inverno como de outros países, né? Tem lugares da América do Sul que tem invernos mais agressivos que boa parte das cidades do Brasil. Mas essa questão da bota é realmente questionável. Como eu falei anteriormente, tem gente que não está acostumada a determinadas temperaturas e precisa usar o que for melhor pra se proteger do frio. Só que tudo que é demais acaba não ficando legal. Então tem gente que sai montada, assim, pro inverno do Alasca numa temperatura que às vezes não era necessário usar tudo isso. Ou não tem a roupa adequada pra suportar aquele inverno, como, por exemplo, uma segunda pele, um casaco um pouquinho mais grossinho, que só com esse casaco e, de repente, uma botinha sem tanto trelelê já suportaria aquele frio. Mas como ela não tem a roupa adequada pro inverno, ela acaba colocando um montão de roupa, mais o cachecol, mais a luva, mais as botas que, né, que vão acima do joelho, um montão de outras coisas. Eu ainda acho que bota protege e é válida pro inverno, principalmente se a pessoa não está acostumada com aquela temperatura, seja ela qual for. Porém, tem que tomar realmente cuidado aí com alguns exageros, porque senão fica muito realmente, né? E eu acho também que tudo depende do lugar. Não importa se é roupa de calor ou roupa de frio, na minha opinião, se você está demais pro contexto, acaba ficando estranho. Por exemplo, eu já vi muita gente no Vale Nevado com roupas, assim, que são muito, digamos assim, fashionistas, chiques pro ambiente. Gente, é uma estação de esqui, as pessoas foram esquiar, tudo bem que você vai querer fazer umas fotinhos legais e tal, mas tem gente que vai como se literalmente fosse um desfile de moda e vai com botas de salto. Gente, é cordilheira, é morro, é subida, é neve, é desconfortável usar uma bota de salto. Que você use uma bota, putz, super ok, porque realmente faz frio, seu pé vai congelar se você for sem bota. Mas uma bota de salto, acho que tem que rever. Eu acho que tudo depende da ocasião, do lugar, eu acho que tudo aquilo que fica um pouquinho a mais do que o lugar pede, acaba ficando aí complicado. Óculos espelhado com lentes tipo arco-íris. Realmente esse acessório de viagem é questionado por muita gente. Eu particularmente não gosto desse tipo de óculos, mas eu sei que ele virou febre com um montão de gente. Relacionado a óculos, aquela cordinha, Fê, colorida de óculos, seja de grau ou de sol. Gente, aquela cordinha realmente é demais. Eu lembro de vovó usando aquela cordinha e tal, e tem muita gente mais jovem que usa. E tem umas até que são mais estilosinhas agora, sabe? Tem gente que acha que é legal, que é útil, justamente porque, sei lá, o óculos pode cair, aí você não perde o óculos. Ou se o óculos cai, não arranha completamente, sabe? Mas é questionável realmente esse negócio na cordinha do óculos. É polêmica, eu sei porque eu uso óculos e eu ainda não tive coragem de colocar, não. Comigo não combinaria. Voltou a canga. Canga com estampa de Romero Brito. Gente, coitado do Romero Brito. Porque o coitado, quando saiu, teve uma febre com relação às artes dele e tudo saía o estilo gráfico do Romero Brito. Era canga, era roupa, era quadro, era vaso de flor, era tudo tinha Romero Brito. Então, digamos assim, que eu dei também uma busada do estilo de arte do Romero Brito. E o que teve de canga, meu bem, ixi, canga, biquíni, etc. Não tá escrito. Ma, ma, aquelas saídas de praia que a pessoa pega um vestido velho que nem é de praia e usa. Tipo, bota qualquer coisa em cima, né, e sai andando pela praia. Sei como é que é, também já vi. Essa aqui me impressionou. Salto alto na praia. Vocês juram que vocês já viram isso? Salto alto na praia? Ah, talvez seja aquelas coisas assim, tipo, ano novo, né? Galera que é um pouquinho mais produzida pra virada do ano. É, pode ser. Mas é de novo aquele negócio que eu falei, né, gente? Mesmo sendo, digamos, uma festinha, ano novo e tal, é um pouquinho over pro ambiente, né? É. Acho brega quem fica com uma câmera pendurada no pescoço dando a maior pinta de turista. Tem muito turista que faz isso mesmo. E é até perigoso, né? Porque você pode ser assaltado, enfim. Câmera é uma coisa que chama muita atenção. Essa eu achei muito legal. Calça com zíper que vira bermuda. Pior, meu marido tem e leva em toda viagem. Ô dó do marido, gente. Esse é um tipo de calça que mochileiro usa bastante, ou pessoas que vão com uma mala bem econômica, porque é uma peça que pode virar outra, sabe? De uma calça vira bermuda e tal. Mas, realmente, não é a calça, assim, mais modelável, mais legal da vida. Camiseta com o nome da cidade estampada. É pior que camiseta de político. Realmente, eu acho que é um probleminha isso daí. Inclusive, eu sou meio assim com souvenir. Tem gente que dá muito esse tipo de camisa, né? Fui a Porto Seguro, lembrei de você. Ou, enfim, várias outras camisetas com o nome da cidade e tal. Eu não curto, não. Na verdade, eu não curto a ideia de souvenir. Pra mim, chaveirinho personalizado, todas essas coisas, assim, de lugares, eu não curto. Eu prefiro dar de presente uma coisa relacionada àquela cultura, mas que a pessoa não vai correr o risco de encontrar a mesma coisa em todas as casas. Por exemplo, imã de geladeira, caneca, etc. Mas esse sou eu, sabe? Eu não gosto desses tipos de souvenir. E a camiseta tá incluída nesse pacote também. Concordo com você, amiga. Chapéu de cangaço para quem vem para o Nordeste. Gente, aqui no Nordeste ninguém usa, tá? Fica a dica. Viajar de salto fino. Cúmulo da breguice. É, viajar de salto é uma coisa que não entra na minha cabeça. Mesmo quem já tá indo, pronto pra trabalhar, porque tem uma reunião rápida. Porque salto é desconfortável, né, gente? Eu acho que houve um tempo que glamouretizaram muito o aeroporto, né? Mas pra quem nunca viajou de avião e tem essa dúvida, gente, aqui vai a dica. O aeroporto nada mais é do que uma rodoviária que tem outro tipo de transporte. Não existe glamour por trás do aeroporto. Óbvio, tem o Dutch Free, tem umas lojas com umas marcas legais que você pode comprar com um preço bacana e tal. Mas, gente, tirando isso, é uma rodoviária com outro tipo de transporte. Então, às vezes, eu já até fiz um post no blog sobre isso, quando a gente exagera no look que a gente usa no aeroporto, a gente pode prejudicar a nossa viagem e a viagem de outras pessoas. Porque sapatos de salto, geralmente colares, muitos acessórios, chapéus, cinto, tudo isso você tem que tirar na hora de passar ali pelo verificador de metais e tal, porque senão apita e você tem um problema. Agora, imagina você tirar tudo, se desmontar, né? Desmontar todo o look. Você pode perder o seu voo, se você já estiver em cima da hora, atrasar outras pessoas. Então, assim, tirando o lado brega, também não é legal. Você pode prejudicar a sua viagem e de quem está atrás de você. Quem vai para a praia maquiada com iluminador e glitter e acha que está abafando porque chama a atenção. É, maquiagem na praia eu acho que é desnecessário. Tudo bem que a gente queira ficar com uma aparência mais saudável, bonitinha e tal, mas já existem protetores faciais com cor, BB Cream, que seja mais sequinho e que tenha protetor facial e pronto, gente. Mas, assim, eu também já vi muita gente na praia com blush, com rímel, com sombra, com não sei o que. Cara, por mais que a maquiagem seja a prova d'água, ela tem um motivo. Ela foi feita a prova d'água por causa de transpiração ou por causa de evento, que você pode chorar e tal e é bom você não ficar manchado. Mas acho que na praia também eu devo confessar que eu acho brega. Essa é bem diferente e é engraçado. Diz aí pra mim o que você acha. Acho brega fazer check-in no Facebook em todos os aeroportos. Carla Gomes, aquela máscara pra dormir que usa nos olhos cheia de estampas diferentes. Brega. Tudo bem que no avião às vezes é necessário, tem até companhias aéreas que dão aquela máscara, né, pra você dormir, porque às vezes alguém do seu lado vai lendo, liga a luz ou tá com criança, enfim, e você, a iluminação geralmente te atrapalha e você não consegue dormir e em voos longos ajuda pra caramba. Mas geralmente são máscaras de olhos assim mais discretas, uma cor só, máximo no cantinho tem o nome da companhia aérea, enfim. E tem gente que leva a própria máscara que é lisinha e tal, mas realmente tem umas que tem até o olho, a galinha pintadinha, um monte de glitter, um monte de treco, é... Roupa de safári pra andar pela cidade como se estivesse na África, usam como roupas normais. Essa roupinha aqui, conta pra mim se você já usou ou já teve algum amigo, algum parceiro de viagem que usou não estando num safári, estando num lugar normal. Salto alto, a pessoa tá conhecendo a cidade e tentando se equilibrar, não rola. É, eu acho que vai muito da ocasião realmente. Se você tá andando pela cidade, conhecendo os pontos turísticos, nada como um tênis, um sapatinho confortável. Agora, eu não sou contra a pessoa levar um salto e de repente ela vai, sei lá, num teatro naquele lugar, num lugarzinho assim mais bacana à noite, um lugar que ela não vai andar pra caramba, sabe? Mas realmente, ficar conhecendo a cidade de salto alto é desconfortável. Aquele porta documentos pendurado no pescoço o tempo todo, acaba com qualquer look. Na minha opinião, biquíni cheio de babado é muito brega, né? Tá na moda, inclusive, ultimamente. Conta aí pra mim o que vocês acham. Eu acho bonitinho, pra falar a verdade. Acho que eu tô meio brega nesse vídeo também. Mas, a minha única dúvida é de como usar. Geralmente, todas as praias que eu vou, os locais que eu vou, não tem essa de sombra, né? Então, eu tenho muito medo da marquinha que vai ficar. Eu acho que se é numa piscina, uma região mais coberta, daria até pra usar. Mas, na praia em si, eu sempre fico com medo dessas coisas que podem deixar marcas irregulares, sabe? Porque babado, você pode ter uma marca mais aqui, depois, se desce um pouquinho a manga, você vai ter outra, marca mais embaixo. Enfim, mas conta aqui pra mim se vocês usariam ou não, o que vocês acham dessa moda. E, gente, pra finalizar, choveu aí de gente comentando que acha brega a pochete. Gente, pochete é uma coisa dos anos, sei lá quanto, que realmente eu já achava brega. E agora voltou com tudo. Voltou não só o modelo tradicional, como voltou também alguns modelinhos mais fashions, né? Mas eu confesso pra vocês que eu não sei se eu usaria. Eu ainda não consigo aderir. Eu acho muito estranho. Eu sei que em mochilão, viagens assim, né? Onde você leva pouca coisa é super útil. Mas eu também ainda tenho um pé atrás com a pochete. Gente, como eu falei no começo do vídeo, a ideia aqui não é ditar regras. Só achei muito engraçado a opinião de todos e queria dividir com vocês. E não só isso, eu também queria usar esse vídeo pra reforçar a ideia do use aquilo que você gosta e que te faz feliz. Porque como vocês puderam ver aqui, tem coisas que você acha brega e tem outras coisas que você usa e acha que tá abafando e que você vai continuar sendo brega pra alguém. Eu mesmo devo ter aparecido aqui em umas quatro categorias aonde eu posso estar sendo brega pra alguém. Então assim, você sempre vai ser brega pra outra pessoa, uma outra pessoa sempre vai usar algo que é brega pra você. Então, use aquilo que te faz feliz. Só acho legal a gente compartilhar essas coisas e dar risada um pouquinho. A vida já anda muito pesada, então é legal a gente se divertir também. Aproveita e comenta aqui embaixo pra mim, não só as coisas que você acha brega de acessórios, de roupas de viagem, de situações de viagem, mas comenta aqui pra mim coisas que você acha inadequadas em viagem. Por exemplo, se tem uma coisa que eu acho inadequada em viagem e até uma falta de respeito é você tirar fotos com poses assim, muito legais, muito divertidas em lugares que tem uma história muito triste. Como por exemplo, gente que tira selfie ou sabe, tira fotos assim, com muito sorriso, com muito blá blá blá, alegria, uou, não sei o que, no holocausto, por exemplo. Esse é o tipo de coisa que eu acho inadequada e até uma falta de respeito. Comenta aqui pra mim o que você acha inadequado e aí eu vou ler esses comentários e quem sabe não rola um outro vídeo aqui pra gente compartilhar também e gerar uma conscientização. Tá bom? Um beijo! Até o próximo vídeo! Tchau!